Está no ar, mais um antenados na geral aqui na tela da Boas Novas, sempre agradecendo e louvando a Deus pela sua audiência, pela sua presença, um beijo grande para você que participa, que envia mensagem de gratidão, que diz que é edificado, que é abençoado, que não perde um programa, então você é de fato o patrimônio da Boas Novas, estamos aqui porque você está aí sendo abençoado, já deixo para você o versículo do dia, 1 João 3, 18, filhinhos, não amemos de palavras, nem de línguas, mas de fato em verdade, que o seu amor, que a sua pregação seja confirmada pela verdade, e a verdade é acompanhada por um caráter humilde, por um caráter manso, por um caráter amoroso, perdoador e prático, olha aí a palavra de hoje, já no início do antenados notícias, porque hoje vamos falar sobre as notícias que bombaram essa semana, para participar e me ajudar aqui do debate de hoje, convido ele que é pastor e teólogo, Max Cassin, bem-vindo antenados na geral. Obrigado Pablo, obrigado produção, sempre é bom estar aqui com todos os pastores aqui, vamos aí para mais um debate aí. Para participar, também ele que é pastor da Assembleia de Deus Caetés e graduado em História, Otávio Silva. Obrigado Pablo, obrigado produção, bom estar com os companheiros, Deus abençoe a todos vocês. Para participar, também convido ele, que é pastor, é presbítero da Assembleia de Deus em Bangu, Ministério de Madureira, bacharel em teologia, presidente da União de Adolescentes da Assembleia de Deus de Bangu e das congregações, Jaziel Aguiar. Estamos aí mais uma vez Pablo, grande prazer, e eu quero aproveitar para mandar um grande abraço para o seu Paulo e o irmão Misael, lá na portaria do prédio Mandala, que estão sempre ligadinhos, todo dia eles assistem lá o programa. É uma bênção para a vida deles e de todo mundo que passa ali pela portaria. Mandala na barra aqui, olha aí. Bangu, bangu. Ah, bom, porque tem o Mandala na barra aqui, tem o condomínio Mandala. É o original. Choque Mandala. Para participar, também convido ele, que é pastor, trabalha com o discipulado e encontro nas casas Osias Matos. Bem-vindo até nada na geral. Sempre um prazer aí, cabelo em pé com essas notícias aí. Vamos ver o que está acontecendo aí. Vamos lá, então, para a primeira notícia da semana. Fica ligadinho aí, vamos lá. O filme A Bruxa, originalmente lançado no primeiro semestre de 2016, foi uma das produções cinematográficas que deu o que falar. Aprovado pela crítica em festivais de cinema e por parte do público, a obra também alcançou espaço entre os satanistas. O templo satânico elogiou a produção audiovisual e chegou a defini-la como uma experiência satânica transformadora em relação aos espectadores. Além disso, a instituição fez várias iniciativas para divulgar o filme. Em comunicado, afirma que está confiante que o filme representará uma chamada às armas para uma nova revolta satânica contra os vestígios tirânicos de superstições fanáticas. Eles estão achando que o crescimento, que esse filme vai ajudar a desfazer muitas coisas que a igreja tem pregado, segundo eles, falsas pregações. Vocês acham, pastores, que um filme satânico pode influenciar negativamente a igreja de Cristo? Eu creio que isso. A honra é sua. Olha, é muita gentileza, né? É muita gentileza. Não, é assim, tudo pode influenciar muito alguém dependendo para que área da vida essa pessoa ela tem. Tem gente que não pode ouvir uma música secular, tem gente que não pode ver um filme secular, tem gente que não pode fazer uma leitura de um livro secular porque é de fácil influência. Tem gente que tem essas facilidades para ser influenciado. Uma questão de um filme, creio que possa também influenciar não a todos que vão assistir como se fosse aquela vai celebrar, todo mundo se assiste lá, nossa, tal. Tipo, alguns vão olhar com o olhar crítico, outros vão olhar com o olhar simpatizante, outros vão sair lá convictos, são satanistas, porque influenciar acaba influenciando. Isso é a prova que a gente já viu já diversas situações, até mesmo em São Paulo uma vez, que o rapaz foi assistir um filme do Batman, O Cavaleiro das Trevas, o cara entrou no cinema com a metralhadora na mão e saiu fuzilando todo mundo. E isso lá fora acontece muito. Então quer dizer, de uma certa forma influencia. Agora, o que cabe é a igreja, de uma certa forma, continuar mostrando o que é a palavra de Deus e o que não é a palavra de Deus. O meu pensamento sobre essa questão do filme é que a nossa maior preocupação não deve ser essa, até porque o maior intuito do diabo não é mostrar como é o inferno, igual tinha alguns livros aí na década de 90, falando que o inferno tinha não sei quantos braços e etc e tal, pessoas... Não. O maior propósito de Satanás, e isso desde que os escritos bíblicos do Novo Testamento começaram a ser escritos, é que ele prepararia o mundo para o seu governo. Então hoje, em vez da gente se preocupar se o diabo vai aparecer de chifre, de cabeça, a gente tem que entender que o diabo a qualquer momento vai aparecer de paletó e gravata, porque o diabo vai agir na política e ele já está preparando esse terreno. Então, assim, ah, se pode ou não pode, é claro que influencia, né? Aí esses dias, eu acho que foi o filme Anabelle, teve uma menina na internet aí, gritando ao sair do cinema e tal, porque serve de gatilho. Pessoas que são fracas psicologicamente, vê filmes de terror, ficam abaladas psicologicamente. Agora, o maior intuito do diabo, dentre todas essas questões que a gente está vendo, de morte, de prostituição, de tudo isso, é político, né? E às vezes a gente foca em outras coisas, foca até em coisas que são processos naturais da queda do homem, o pecado se amontinar, se aglomerar, se multiplicar, e não está vendo que o diabo está preparando o seu reinado nessa terra, que é através da política que ele vai agir. O cristão que olha um filme desse é uma bobagem, né? Porque quem cria no Cristo da fé, ele não vai perder tempo e ser influenciado. De repente, a mente fraca, o cara que está fora do ambiente... Seja de todo bobagem, porque assim como Deus inspirou seus servos, né? Mostrando a eles coisas que eram espirituais, a construção do tabernáculo, Deus encheu o Bezalel e a Oliabe do Espírito, para que eles construíssem coisas espirituais ligadas ao céu, eu acredito que o diabo também pode, de certa forma, influenciar. Não é questão de ser bobagem ou não, é questão de que, para nós cristãos, a gente tem que perceber que o maior agir do diabo hoje está em torno da política, e não de nos impressionar com cenas de Steve... Como é que é? Esse cara aí. Esse cara aí que agora travou. O importante é deixar o alerta aqui também, que Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Então, você está vendo aí como é que eles estão investindo. Os satanistas estão investindo pesado, os muçulmanos estão investindo pesado. E a igreja? E a igreja? É investindo leve ou pesado? Então, o que você está fazendo de relevante para atrair os perdidos para a igreja? Ou você vai deixá-los amecer dessa pregação satanista, que é através de filmes, através da mídia, através da política e da educação, e todas essas coisas estão levando, realmente, empurrando as pessoas para o inferno. Então, livra os cristãos que estão cabaleando para a morte, é o que o provérbio fala. Então, nós, como cristãos, temos que olhar isso tudo como um alerta. Eles estão fazendo a parte deles. Então, façamos a nossa também. E vamos resgatar o máximo de pessoas possível para Jesus. Tenha esse coração de compaixão pelos perdidos. E não ficar também, né, Gisele, espantado com essas coisas, porque, às vezes, o cara fica especulando essas coisas e esquece do principal, que é a pessoa que está do lado dele. Ele deixa de pregar, de viver, porque ele está preocupado, especulando, teologizando o que vai acontecer, quem está fazendo o quê. Vai, ame teu irmão, pregue o evangelho. O diabo é o inimigo derrotado, né? Não se preocupe. Eu acho que a grande preocupação aí, Pablo, tem que ser em relação aos filhos, aos nossos filhos. Porque eu tenho certeza que esse tipo de filme, ele influencia muito, principalmente os adolescentes, que ainda estão naquela de buscar a sua verdadeira identidade. E eu trabalho com adolescente e presencio demais isso, demais. O adolescente, ele é altamente influenciável. Por exemplo, essa saga Crepúsculo, né, que passou um tempo atrás, vai ver a quantidade de adolescente que queria ser vampiro, né? Que achou legal aquilo ali, porque foi pintado o vampiro de uma forma legal, bacana. Então, nesse filme, eu não assisti, mas eu li a sinopse. É a mesma coisa. Pinta-se as bruxas como a parte boa do filme. Os perseguidos pela igreja, os perseguidos pela comunidade, né? Então, com certeza, influencia. O que nós temos que ter em mente é que, é o que o pastor falou, nós temos a nossa forma de agir, e eles também têm. O diabo vai plantar essas coisas para perturbar a mente do adolescente, para desviar ele do foco. Você vê aí, parece absurdo, mas a baleia azul, quantos jovens têm arrastado aí para a morte, para o suicídio, porque eles são influenciáveis. Então, a grande preocupação aí tem que estar em nós pais. O Pokémon também teve um negócio do Pokémon. Do Pokémon também. Os pais têm que estar muito preocupados com isso, sim, para tentar desviar o filho desse foco e manter o filho nos caminhos do Senhor. E o grande perigo, né, Max? Você acha que não é nem quando vem descrachado, mas quando vem disfarçado com sutileza, que eu acho que essa é a grande estratégia. Tu olha e não percebe, não tem nada de mais, não. Mas quando vê por trás... Se bem que o filme de bruxa já não está tão disfarçado assim, né? Olha o que aconteceu essa semana. Eu fui visitar um irmão lá da igreja, aí a criancinha estava no quarto, mexendo lá no iPad, que hoje, infelizmente, as crianças estão tudo ali escravo do iPad. Isso é um mal que os pais fazem aos filhos, sendo discipulado. Os pais tentando livrar da responsabilidade. Da responsabilidade. Aí já está chata gritando, toma aqui para segurar. Aí o menininha está lá, está vendo os desenhozinhos. De repente, aí quando passa, acaba no YouTube, né, automaticamente já vem o outro. No meio, tinha um satânico, dando risadas, desenhos satânicos assim. Ela ficou assustada e saiu correndo. Aí, mamãe, mamãe. Aí ela viu, olha aqui, pastor. Vários desenhos bons, no meio deles entrou um satânico. Que eu acho que era essa sutileza, que o pai nem vai perceber que está lá na cozinha, está trabalhando. E o filho vai sendo influenciado de forma sutil. Porque o YouTube trabalha com tags, né? Acho que é tags que se fala. Então, se você colocar no meio de tudo que é relacionado a desenho, uma coisa que não seja desenho, mas você coloca aquela informação que os desenhos colocam também para o sistema de busca, vai entrar. Então, essa é uma estratégia do inimigo contra nós. E pode ser também uma estratégia da igreja. Por que não colocar lá as coisas satânicas e jogar uma pregação lá no meio? No sistema de busca, né? O Jazel está falando aqui sobre a questão do crepúsculo, tal dos adolescentes. Eu peguei um caso, que não era adolescente, era pessoa casada com um filho, que leu o livro do crepúsculo, a pessoa queria largar o marido porque queria encontrar o cara. Porque sentia o perfume do cara, que era o tal lobisomem do livro. Eu estou falando sério. Da igreja, frequentando a igreja, tomando ceia, participando de culto, casado, bem casado. O cara, pô, gente boa. Surtou. Tivemos que chamar, conversar e tentar. Calma aí, filho. O que está acontecendo? E aí, depois, acabou que eu tive uma experiência dessa, mais próximo de mim, que eu tive que chegar para a pessoa e negociar. Não, toma... Vai na minha biblioteca, pega o livro que você quiser, mas me dá esse. Não, não quero. Esse aqui é meu, tal, não tem nada a ver. E aí eu fui ler. A gente que já lê, já sabe já como é que é. Você lê o prefácio, você já conhece o livro todo. O prefácio do crepúsculo era falando de um caçador que estava caçando alguém numa mata e que, quando encurralava alguém nessa mata, a frase final dizia que aí o caçador olhava com aquele olhar sereno para a sua presa. Pô, quem é? Quem é que fica olhando com um olhar sereno para a sua presa com paciência? Que a Bíblia vai dizer que é como o leão. O próprio. Ah. É ele, ué. O pata rachada. O pessoal lê e não entende. Por isso que eu comecei a fala dizendo que tem pessoas que são influenciadas por livros, por músicas. Tem gente que pode ler um livro secular, ouvir uma música secular, ver um filme que não vai ter problema nenhum. Tem gente que não pode ver nada. O Harry Potter é outro, né, cara? Que é um bruxo maquiado de um garoto legal, um adolescente de escola e tal. E quantos adolescentes... E adultos também perderam tempo lendo o livro, lendo vários livros quando podia estar lendo a Bíblia. Aí tu pergunta, qual livro da Bíblia que você leu todo? Nunca. Nunca. Nem o provérbio. Mas Harry Potter ficava esperando sair um novo para ler. Então são artifícios, né, que o inimigo usa para prender e para desviar a pessoa do foco, né? É impressionante. Essa semana vai lá na igreja um grupo de teatro, João Valenci, né? A gente tem que utilizar mesmo a arte para poder glorificar Deus, né? E os caras são bons. Então, pegando esse exemplo negativo, acho que a igreja tem que aproveitar esses ganchos e começar a utilizar, aprender e pegar essas artes para poder evangelizar. É claro que a palavra é sempre a melhor maneira de anunciar o evangelho, mas não podemos ignorar as artes. Nós temos hoje, Pablo, muitos filmes bons evangélicos, né? Como Prova de Fogo, que ajudou muito os relacionamentos, Quarto de Guerra, né? O próprio filme Paixão de Cristo teve muita gente que saiu do cinema que ele teve uma igreja já. Sim, com certeza. Deus está vivo, né? É aquela história. Hoje, a gente não pode reclamar. Deus não está morto? Deus não está morto. Ele está vivo. Não, foi certo, correto. Só mudou o tema, mas... Mas nós temos, se você quiser ver novela boa, tem as novelas a respeito da Bíblia, se você quiser filmes bons, tem... Não falta material. Temos as boas novas aí, ó. Olha aí, pronto, olha aí, fazer a nossa mexerinha, ó. Uma TV dedicada ao povo de Deus. Então, para que a gente vai se alimentar de porcaria se a gente tem coisa boa para se alimentar? E a estratégia de Satanás é essa, né? Porque a Bíblia fala que conheceria da verdade e a verdade vos libertará. A estratégia de Satanás é o quê? Mas será que é isso mesmo? Isso aí. Mas vem cá, você já olhou pelo outro lado e começa a questionar a verdade e trazer dúvida. Então, esse é o grande problema dos adolescentes no contato com a internet e essas coisas, é duvidar, é questionar a verdade. Então, o nosso papel como cristãos é o quê? Propagar a verdade cada vez mais de uma forma consistente que vai trazer fé no coração dos jovens. Muito bem! Olha aí, eu vou cortar aqui para três. Olha para mim. Vamos para um break. Tem mais três blocos pela frente. Não saia aí. Pega um café, um bolo, um suco e volta para cá. A Tenados vai e volta já, já. Estamos de volta aqui para o segundo bloco do Atenados na geral. Lembrando que você é o patrimônio da Boas Novas incentivando você a participar aqui comigo. O telefone vai passar aqui debaixo da sua tela. Manda para mim uma pergunta, sugere um tema, uma notícia para que eu possa abordar aqui e abençoar a sua vida. Esse programa vai para um canal muito importante que a gente tem lá no YouTube. Você pode compartilhar, curtir, dar um joinha, participar, ver, rever todos os temas que a gente coloca ali. Temos uma página no Facebook, Instagram. Estamos aí nas mídias sociais para abençoar e chegar na sua casa. Lembrando que você também pode participar participar, se tornando um contribuidor, alguém que tem um coração generoso para manter esse programa no ar até a volta de Cristo. Então, deixa Deus te usar agora. Note aí a nossa agência. Faça parte dessa grande obra que Deus está realizando na Terra através da Boas Novas. Pastores, vamos lá para mais uma notícia. O estado do Tocantins é o espaço de produção do longa Nele Minha Fortaleza. Primeiro filme cristão a ser totalmente produzido no Estado. A obra envolve o esforço de várias igrejas, atores, produtores e voluntários. Nele Minha Fortaleza, que é o nome do filme, é financiado de forma privada e com doações, além de contar com o apoio de igrejas e seus respectivos grupos de teatros locais. Primeiro bloco, a gente falou sobre uma obra de um filme satânico. Agora a gente está falando aqui no segundo bloco de uma obra de um filme cristão. Nele Minha Fortaleza. Que tipo de repercussão, de resultado, de fruto um filme cristão pode gerar no coração e na vida de um ser humano? Pablo, pode gerar bons frutos com certeza, dependendo da história, como está sendo escrito e feito, apesar de não conhecer. Mas tem alguns filmes ditos cristãos que são meio perigosos. Tem aquelas... É, que às vezes passam os ensinamentos meio distorcidos, as pessoas às vezes saem acreditando que realmente Jesus era namorado de Maria Madalena. Está entendendo? As pessoas saem dali e vão para a igreja acreditando que realmente o filme ali era a verdade. E o passarinho morreu, perdeu o pescoço, ressuscitou o passarinho. É, entendeu? Essas coisas que aparecem em filme que às vezes é meio perigoso. Só que... Apócrifos. É, tipo, teve o filme agora há pouco tempo que era o Cabana. Alguns já falaram já que, pô, não, o filme foi espetacular, ensinou a coisa da trindade e tal. Já veio outro que já falou, cara, ó, atende mais para o espiritismo. Aí já começa a ficar meio preocupado, porque as pessoas veem aquilo, acreditam que aquilo ali está sendo realmente a mensagem de Deus. Daqui a pouco você vai ver o cara vai estar pregando em cima do pulpo do Cabana. E a Bíblia mesmo não é nada. Seu livro Cabana... Mas assim, de tudo, de tudo é de grande valia. Com certeza, pelo que parece, pelo título, parece ser como se fosse o Quarto de Guerra, que foi um bom filme falando sobre esta operação. uma coisa interessante aqui, é porque é difícil o cara ser fiel ao texto através de um filme, né? Ele vai sempre acrescentar algo que ele especula. Tem as alegorias. Isso pode... Essas alegorias, essas ilustrações. Será que pode ferir um princípio, talvez? É, o princípio... Pra ter mais prejuízo do que... O princípio hermenêutico existe, né? Não pode ferir o texto. Agora, você pode interpretar. Não só interpretar, como você pode conjecturar. Então, a partir de um momento que um filme não fere, a gente vai assisti-lo, examinar tudo e reter o bem. E o cara coloca ali, essa aqui é uma ilustração nossa, mas se prenda na essência do filme. Não tem como que eu ia ser fiel a tudo. Tem um filme que, quando eu assisto, ele sempre cai na gargalhada. Jesus Cristo, rockstar, popstar, não sei se você já viu, Jesus Cristo com cabelão e é um musical o filme. Jesus Cristo cantando, estilo rock, pô. Vai na parada assim. Bem contextualizado, né? É, bem contextualizado mesmo. Só que, pô, é legal. É uma vez quase... Marcando o filme, mas tem gente que... Cristianismo. A intenção, né? Eu espero até que esse novo aí que estão lançando seja alguma coisa interessante. Mas eu, sinceramente, eu duvido da intenção de uma pessoa de fazer um filme desse com qualquer outro intuito. Por exemplo, porque você pega dentro de cada congregação aqui, você faz uma pesquisa. Quantas pessoas ali se converteram e estão ali fazendo parte da igreja porque assistiram um filme? Ou porque assistiram um programa de televisão, uma novela cristã? Ou porque viu... Quantas pessoas? Eu fui pregar numa igreja e me falaram que as pessoas... Teve uma menina lá que me abordou e me converti assistindo antenados na geral. Hoje estou aqui na igreja. Quer dizer, mas aí você vai ter 1%, 2%. Porque é provado em qualquer pesquisa que você fizer o desafio que vocês vão fazer. 1% de mil bilhões? 90%. 90% dos convertidos vieram ou através de um amigo ou de um parente. Então, quer dizer, é a estratégia de Jesus, gente. Então, em vez de investir dinheiro numa megaprodução dessa para apresentar para as pessoas para dar resultado de 1%, 2%, por que nós não vamos investir no discipulado, né? Em preparar os irmãos para que eles sejam aptos realmente a falar de Jesus e trazer as pessoas para a igreja? Então... Não, Elze, eu concordo. É porque tem pessoas que às vezes tem essa resistência à igreja, a culto. E aí o filme pode ser uma estratégia de evangelismo, né? Por exemplo, esse caso aqui foi tudo voluntário, tudo grátis. Eu estive lá no Sena Cidade, até na Orion, lá do... Teve o festival de cinema. Eu vi, eles ganharam lá, choraram, gastaram a vida, não ganharam um real para fazer esse vídeo. Então, assim, eu achei bonito até o testemunho deles, assim, o esforço. O Pablo, eu só faria um endosso na sua fala, que você falou assim, poderia ser uma estratégia. Eu acredito que como estratégia, não. Mas como ferramenta, sim. Porque é como o pastor falou. Mas qual a diferença ferramenta e estratégia? É, porque dentro de uma estratégia a gente utiliza ferramentas. Vou dar um exemplo do exército. Você tem uma estratégia. A estratégia é você atravessar esse vale e pegar um pelotão inimigo que está lá naquela cota. Quais são as ferramentas que você vai usar para fazer isso? A estratégia é a gente atravessar, mas as ferramentas é o morteiro, que daqui eu vou atirar e vai destruir uma cerca daquele inimigo, vai destruir... Então, como ferramenta, existem várias. Tem um pessoal que está indo para o sinal agora com a cruz nas costas e etc. Mas a pregação, como o pastor estava falando, eu estava lendo esses dias um livro do pastor Antônio Gilberto, que é um ícone da Assembleia de Deus. Inclusive, hoje, no compromisso que eu tenho, vou até estar com ele. E o pastor Antônio Gilberto, ele fala sobre o evangelismo pessoal. O evangelismo pessoal é a estratégia insubstituível para ganhar almas. Agora, como o evangelismo pessoal, eu posso usar o filme como ferramenta, levar um CD e estar aqui. Mas um filme nunca vai substituir. Assim como um programa de televisão também não substitui. Nada substitui a pregação pessoal. Porque, como o pastor falou, e eu repito, é o que Jesus fez. Chamou parentes. Os discípulos eram parentes e começou por ali. Tanto que o evangelismo não começou pelos confins da terra. O evangelismo começou de forma, vamos dizer assim, como alguns falam, barrial. Começou pelo bairro ali, começou pelas cidadinhas e foi se expandindo. Então, isso nunca vai ser substituído. Agora, a gente precisa. Eu penso que se o diabo pode usar seus adeptos para fazer um filme de bruxa, a gente também pode sentar e, calma aí, hoje eu vou assistir um negócio que fala só sobre Deus. Mas aquilo nunca vai fazer o efeito que Pedro, pregando, conseguiu três mil almas de uma vez. Isso nunca vai fazer. Porque a pregação do evangelho é marcada pelos resultados da pessoa. Não adianta eu estar pregando, falando, 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 se não tiver resultado da minha vida, uma transformação. E corre o perigo. O perigo que o Max falou das discrepâncias. Eu tinha uma amiga que, na adolescência, eu sempre lia a Bíblia desde muito cedo e a gente ficou sem se falar por causa de um maldito filme de Noé que Ló é pirata e ataca o barco. Vocês já devem ter visto esse filme. Sim, então, até pegando esse gancho, quando a gente fala de alegoria, esses filmes trazem isso. porque, se você for falar só daquela história, não dá um tempo de um filme. Então, é acrescentado alguma coisa. O que a gente precisa observar é se o sentido da história foi mudado ou não. É claro que vai ter algumas coisas a mais. Você pega uma novela cristã aí, surgem personagens que não tinham. Precisa a gente observar se ele muda alguma coisa da Bíblia. Ele contradiz a Bíblia, se ele muda a mensagem. Mas, para a gente apimentar um pouquinho aqui o que está sendo falado em torno desse filme, em torno do valor que pode se estar gastando por causa de poucos. Pelo quanto? Pelo valor, parece que foi o mínimo. Porque foi voluntário, grátis. Foram doações. Mas a gente tem que se perguntar também o seguinte. Qual é o valor de uma alma? Se a gente vai atingir um só ou dois, mas qual é o valor que tem essa alma? Não tem preço. Não tem preço, né? Mas, vendo também como o entretenimento, a gente acabou de falar que tem tantas coisas que a gente pode assistir boas. Só tem essas coisas boas porque alguém produziu. Senão, a gente era obrigado a ou não assistir nada ou assistir só coisa ruim. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se tiver ali a pregação sendo falada... Por exemplo, que é uma benção. Eu fui no filme O Quarto de Guerra. Gente chorando. No final do filme, olhava, tinha gente de joelho dobrado no cinema, orando, povo dando glória a Deus. Nunca tinha visto aquilo na minha vida. Dentro do cinema, povo chorando. Acredito que teve gente que se converteu ali. Os primeiros passos, pelo menos, pode ter tomado uma decisão ali. Ou retornado. Mas eu vi choro, ouvi gente dando aleluia, glória a Deus, ouvi oração, oração e gente de joelho dobrado. Eu acho que se estiver ali inserido nesse filme, no programa, na novela, o que quer que seja, a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Por exemplo, C.S. Lewis. C.S. Lewis se converteu dentro do quarto. Era ateu, Deus visitou o cara lá. Então, assim, os meios de graça que Deus tem... É multiforme. É multiforme graça que Deus faz. A gente não pode imitar Deus também. Deus usa o que Ele quer. Sim, agora a questão é não substituir. Tem a prioridade. A igreja... Jesus falou, ide pregar o evangelho. Pronto, a comissão é essa. A isca é a ferramenta, é a porta de abertura, porque a arte não adianta. A arte emociona. De um quadro a um filme, a música. A arte que a gente mais usa dentro da igreja para quebrar coração de gente de coração duro é música. E música é arte. Então, a arte emociona. Só que a música não substitui a palavra, a pregação do evangelho. E a pregação em massa não substitui a pregação individual, que é o discipulado, que o pastor até tem uma atividade dessa. Eu acho que é isso que a gente precisa abordar aqui, a ordem de prioridade. Porque às vezes acontece, o cara acaba enfatizando só a música, acaba enfatizando só o teatro, o entretenimento. Porque tem igreja, e o cara acaba... Vai ser um convertido à música. O dia que a música não existir mais, ele desvia. Perfeitamente. O dia que acabar aquilo, ele não vai mais para a igreja. Eu conheço igrejas que substituíram a pregação do evangelho por peça teatral. A peça pode conter a palavra, mas não é a pregação formal do evangelho. Então, por exemplo, no teu caso, tu vai estar levando um teatro dos bons na sua igreja. É o momento oportuno de, ao término daquilo, uma mensagem que seja de um minuto para não enfadar. Mas uma mensagem que vai trazer a real consciência. Não é todo dia que a gente traz... Isso aí. Não é uma... A gente não dá ênfase a isso como se fosse a ordem de Cristo. Não substituí. Inclusive, vai ser tão interessante que eles vão ter... Vai ser em Libra. Eu já assisti. Já assistiu? Vai ser em Libra. Então, a gente vai poder trazer gente que não... Que é surdo e mudo. Surdo e mudo. Olha só que bacana. Que interessante. O que eles pensaram. Estão rodando o Brasil todo pregando dessa forma. Acho que a gente... A ordem... E a orientação que a gente deve dar para a igreja é pegar essas... Essas ferramentas, né? Estratégia e ferramentas são duas coisas diferentes. Essas ferramentas e aplicar para a glória de Deus. Quer com mais, quer beber mais. Fazer tudo para a glória de Deus. Vamos para um break. Rápido intervalo. Não sai daí. Antenados volta já, já. Muito bem, estamos de volta. Terceiro bloco do Antenados na Geral falando sobre as notícias que bombaram na semana. Estou aqui com os pastores comentando, nos ajudando aqui a debater, falar um pouquinho sobre as notícias. Porque o cristão tem que estar atualizado. Para você contextualizar a palavra de Deus, você tem que conhecer a cultura, tem que conhecer a política, tem que conhecer a sociedade, você tem que conhecer o mundo que você vive, porque a teologia saudável é uma teologia que dialoga com o seu mundo. Você vai ver na história da igreja, nesses dois mil anos, a teologia sempre dialogando com o seu mundo. Porque nós somos filhos do nosso tempo e precisamos contextualizar toda a Bíblia Sagrada. Vamos lá. Contextualizar sem perder princípio, né, claro. Porque é importante, senão o cara quer contextualizar tanto que se torna... Quase que eu escandalizei aqui, Osias. Mas viu? Ainda bem que eu me redimito. Vamos lá. Olha aí, ó. Doutora Sara. é a bioquímica responsável pelo livro de ciência do ensino fundamental usado nas escolas de Israel. Segundo ela, a inclusão da oração como parte do ciclo agrícola foi um pedido do Ministério da Educação. Como era esperado, ela está sendo criticada por misturar ciência com conteúdo religioso. Contudo, o material escrito por ela em 2011 reflete apenas uma convicção milenar do povo que aprendeu a plantar e colher com abundância no deserto. Olha aí, já era uma prática milenar o fato das pessoas orarem. E ela apenas acrescentou aí uma prática milenar que está sendo criticada por isso. Que interessante saber que a oração, né, já era algo assim praticado já há milênios. então já virou uma espécie de tradição. A oração virou tradição. Mas muitos pensam que a oração também, eu estava fazendo um curso aí, até os deístas defendem isso, que a oração, na verdade, é uma reflexão do interior. Não é assim que nós... Uma coisa mais terapêutica que às vezes tem pessoas que levam para esse lado. Uma oração é mais algo terapêutico, uma maêutica de Sócrates, um falar com si mesmo. e ela que tentou implementar essa prática de oração. Será que o resultado de uma proclamação como essa pode gerar um bem às pessoas que ouvem uma mensagem como essa? Será que pode ser uma espécie de evangelismo de forma subliminar? Eu acho que essa corrente que teve aí nos últimos anos acabando com a prática do ensino de Cristo nas escolas, na educação, eu acho que já chegou a hora de ver que é uma furada o que fizeram. Que geração é essa aí que foi criada, gente? Um bando de gente mimada que não sabe o valor de uma disciplina, que não sabe o valor do que é uma autoridade na vida dela. Pessoas... Na minha empresa, você contrata uma pessoa, o primeiro choque que ela tem com alguém que está ali sendo chefe sobre ela, já começa a entrar em parafus, já começa a querer sair, porque papai nunca fez isso, porque nunca na escola não aprendi isso. Então, nós estamos formando uma geração sem Deus, uma geração despreparada para até lidar com os outros. Então, eu acho que tem que voltar, já é a hora da gente entender que isso que inventaram aí já é furado, nós temos que voltar à prática do ensino cristão, do moral, do politicamente correto, na vida, no dia a dia, para ver se a gente consegue resgatar essa geração. É importante, você vai no Estado Islâmico, anda na rua, o cara dobra o joelho ali no meio da rua, ninguém acha escandaloso, estranho, é normal, baixou a cabeça lá, fez a reza dela lá, é normal. Agora, se tu chegar hoje no colégio, professor, posso levantar uma oração antes dessa aula? Já é algo assim, estranho, uma oração dentro da aula. Deveria esses valores serem resgatados, porque são bons. Existe uma problemática quando você fala de Brasil no sentido da escola, porque quando a gente está falando de Brasil, é considerado um Estado laico, de uma escola laica, ou seja, uma escola sem partido e uma escola sem religião, uma coisa que é quase impossível, porque as pessoas têm religião e as pessoas têm partido no Brasil, e isso é muito forte. Então, assim, se tratando de Brasil, é muito complicado. agora a gente está falando de Israel, um Estado que não é laico. Eles têm a religião deles, é o judaísmo. E dentro do judaísmo, que é a questão que foi levantada, a agricultura sempre teve ligada à religião. Se o povo está vivendo de forma correta, Deus abençoa as colheitas. Se o povo está vivendo errada, de forma errada, Deus prejudica a sua colheita para que o povo se volte para ele. Por isso que, segundo a crônica 714, está escrito, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu vou sarar a vossa terra. E está falando de terra mesmo, eu vou deixar vocês produzirem. Joel é um livro que está tratando ali de agricultura. Eles precisam rasgar o coração, não só as vestes, para que Deus retire o gafanhoto e eles voltem a colher com abundância e produzir, porque eles estão debaixo de uma praga. Então, esse povo sempre teve sua agricultura milagrosa ligada à questão da oração. Então, de quem parte essa implicância, de quem vem essa crítica a essa cientista? É uma crítica que parte do brasileiro, é uma crítica entre eles próprio? Eu não sei. Agora, não vejo como um problema para o povo israelita essa questão de você colocar a oração no currículo escolar. Porque é deles, faz parte da nação deles. Agora, no Brasil, hoje, digo infelizmente para a gente que somos cristãos, a gente não pode incutir isso. Da mesma forma que não devemos aceitar outras coisas serem incutidas aos nossos filhos na escola, porque se o Estado é laico, não tem essa de currículo com pauta gay dentro da escola, livrinho para ensinar a ser gay. Não, não tem. Se o Estado é laico, não tem sexualidade que vai mandar na escola, não tem religião que vai mandar na escola, não tem partido que vai mandar na escola. Deveria ser assim na prática, mas não é o que a gente vê aqui no Brasil. Agora, se tratando de Israel, eu não vejo problema e bom seria que aqui no Brasil, as pessoas aprendessem a orar para produzir, a acreditar que Deus é o Senhor, porque Deus é só Senhor para a gente dar glória, glória a Deus Senhor, mas a gente não vê Deus como soberano, que manda, que rege as nossas ações. É, o que dá para entender nessa fala, assim, quem está recriminando essa doutora ou o que está escrito, é alguém que de repente não pertence nem mesmo ao próprio Israel, porque a questão da oração aí na questão do plantio, da agricultura, já é quase com a cultura, conforme já foi falado aqui, já não é de hoje, quer dizer, ainda antes de Cristo vir à terra como homem, já existia, já a questão do orar para Deus abençoar a terra e isso era uma prova que eles tinham se Deus estava aprovando eles ou não estava aprovando eles. Então, quer dizer, já entra também já muito no contexto cultural, ela não está implementando nada novo, ela só está botando o que é real na vida do povo de Israel. Se o povo hoje tem uma terra, se o povo hoje planta, e é comprovado que a terra que eles estão é deserta e lá eles conseguem fazer tudo, eles conseguem ter água no meio do deserto. Quer dizer, quem é que fez isso? A mão do próprio Deus. Então, o que dá a entender nessa fala é alguém que de repente não pertence a Israel, não é de Israel e está querendo dar palpite. A comunidade científica talvez está sendo a grande pauta para criticar essa cientista. A gente tem os cientistas que são ateístas e os cientistas que são teístas. Então, vai ter a galera que vai negar Deus como um design inteligente, criador do universo e vai ter a galera que vai acreditar que apesar de toda essa questão, é igual a relação lá das pragas que alguns dizem, alguns cientistas tentam provar que uma se sucedeu a outra, uma foi causa da outra, processos naturais. Ok, eu acredito que isso seja possível, mas explica como que só primogênito morre, todo mundo no mesmo horário, todo mundo de uma vez. Então, a ciência ela pode dar explicação até certo momento, chega uma hora que é milagre e a história de Israel é cheia disso, tem ciência, a ciência vai explicar como Deus agiu através da natureza, sim, mas foi Deus que agiu através da natureza. Ah, foi um vento que passava de tempo em tempo no mar vermelho, ok, esse vento passava, beleza, mas como que eles sabiam a hora que esse vento ia passar, como que deu tempo de passar todo mundo e Israelita não morreu, só morreu egípcio. Então, pera lá, tem alguém que está regendo esse vento, tem alguém que está controlando essas pragas, tem alguém que está dizendo, vocês plantam e colhem hoje porque eu quero, se vocês saírem da linha amanhã a terra não dá nada, o fruto nasce podre, tem alguém no controle. É, isso não só lá na nação israelita, mas em outras também sempre esteve ligado, o próprio Egito tinha os seus deuses da colheita, o Deus que abençoava a sua colheita, então o que ela está fazendo ali é seguindo uma tradição do povo dela, a gente não sabe quem está criticando, muito provavelmente como o pastor falou, são cientistas que como sempre querem desmerecer as obras divinas, mas na tradição não vejo nada de anormal na tradição israelita. Isso me leva também a pensar no Éden, quando Adão pecou, fugiu de Deus, a fuga de Deus, tu vê que há uma conspiração no mundo inteiro das pessoas que fugiram de Deus, não querem trazer Deus para a vida, criticar uma coisa dessa é você se afastar de Deus, nós não precisamos de Deus para viver, não precisamos de ajuda de Deus, nós somos o Deus de si mesmo, é grande Babel, as pessoas não querem mais a ajuda de Deus, impressionante, vamos orar mesmo, incentivamos você a orar na sua casa, incentivamos a você a discipular os seus filhos com a prática da oração, porque é bíblica, é de Deus, Deus é o dono do mundo, ele é o criador do universo, por isso, ore sim, não deixe de orar, vamos para um break, tem mais um bloco, finalizamos com chave de ouro, sai daí, antenados, vai e volta, já já. Mais uma vez, estamos de volta aqui no quarto e último bloco do antenados na geral, falando sobre as notícias que bombaram a semana, vamos lá, pastores, para mais um nazinho aqui, o Estado Islâmico mostra o vídeo em que fazem ameaças ao Papa Francisco e afirma que chegará a Roma, embora o Vaticano seja oficialmente um país, ele fica no centro da capital italiana, sendo assim, a mensagem é clara, eles pretendem cumprir a promessa que fizeram em 2014, o vídeo apresenta terroristas rasgando um posto de Francisco e destruindo imagens cristã em uma igreja, olha aí. Pablo, eu costumo dizer que a gente está repetindo a história medieval, a Idade Média parece que está se repetindo, lá atrás, teve a invasão dos bárbaros, quando o Império Romano cai, eles conseguem chegar até Roma e só não conseguem tomar por completo até então o território da Itália, porque o Papa da época, a pedido do Imperador da época, o Imperador se esconde atrás do Papa e manda ele negociar. E aí, todos aqueles que invadiram Roma, dois deles, não lembro o nome agora, acabam morrendo e aí eles chamam do flagelo de Deus. Então, quando há essa segunda, essa terceira invasão ou segunda invasão que eles conseguem chegar até Roma, quem se esconde nas Basílicas permanece salvo, o Papa da época que vai até lá conversar com os bárbaros que fizeram essa invasão e o Papa consegue conversar eles a não invadirem e não acabar com Roma. E aí, por isso que a Igreja depois assume o poder total até mesmo sobre a monarquia. O que vai acontecer agora é justamente o que aconteceu lá atrás porque a gente comete sempre os mesmos erros e a gente não consegue aprender com a história de forma alguma. O que os muçulmanos fazem hoje é como se fosse uma resposta pelo que a Igreja fez lá atrás com eles. Então, tipo, eles vieram na Guerra das Cruzadas invadindo a Europa, depois o Carlos V, que é conhecido como Carlos Martelo, ele foi varrendo todo mundo de volta para o Oriente. E vai ficar nessa guerra. E eu penso, penso eu, que o islamismo vai ser a religião do futuro anticristo. Para mim, tudo se indica... Estão crescendo e desenvolvendo muito rápido. E eles estão entrando muito rápido. E aquela coisa, eles não usam de evangelismo, eles usam de medo e força. E criação e natalidade. Mais do que isso, mais do que medo e força. Eu acho que a grande guerra que está sendo travada no silêncio é a que mais a gente deveria estar preocupado, porque eles estão entrando em todas as nações. Você vai na Europa, por exemplo, lá um casal, quando não tem filho nenhum, tem um. Já eles não, eles têm 10, 7, 12, todos eles doutrinados e fiéis ao islamismo. O que é o governo? É o governo que banca. Na Europa, o governo banca muito isso. E por isso que eles correm justamente para países como Inglaterra, que no caso a Inglaterra já quis se desligar do bloco europeu e manter essa distância não só economicamente falando, mas também por causa disso. Porque o bloco europeu começou a rolar o assunto que deveria ser obrigado a receber os refugiados. A presidente da Alemanha começou a fazer pronúncia na Alemanha, está tendo propaganda de mulheres falando que não é tão ruim assim usar burka, mulheres alemães, para querer incentivar a cultura do islamismo. Então, quer dizer, há um investimento muito forte dos muçulmanos e eles são daquilo, eles não aceitam. Eles chegam no lugar onde eles estão, ali está o islã. Não tem cultura. A cultura é eles. Então, eles não se adaptam. É um movimento de aculturação, não? Não, eu fui na Europa. Não é como o evangelho que é acultural. Eu fui na Europa. Ele leva a cultura deles para lá e põe. Eu fui na Europa, eu vi um muçulmano deu um tapa na cara de uma mulher que era a mulher dele na rua e o guarda virou o rosto porque se o guarda for querer repreender, ele começa a gritar e falar que ele está sofrendo preconceito porque ele é um muçulmano. É assim que funciona a cultura dos muçulmanos. Isso está chegando aqui no Brasil. Por que eu falo que a gente está repetindo a mesma história da Idade Média? Porque enquanto eles estão fazendo isso, a igreja está preocupada com templos, dinheiros, riquezas e está só se repetindo a história. Eu quero deixar aqui a minha contribuição dizendo que a igreja não pode se acovardar, se amedrontar com essa invasão do mundo islâmico em todos os lugares do mundo. porque o islamismo não é o nosso inimigo, é o nosso campo missionário, gente. Isso aí. Então você imagina por um outro lado se essas pessoas todas com a estratégia de ganhar o mundo cristão está invadindo o mundo cristão e de repente Deus também não tem a estratégia de chegar e usar a igreja para salvar esse pessoal. Eu não sei se vocês procuram lá no Google, eu aconselho vocês a dizer que ficam olhando às vezes bobagem na internet, olha na internet lá o que Deus está fazendo convertendo os muçulmanos. Tem recente, posso contar um casozinho agora? Pode, pode. O cara estava preso, terrorista, 15 anos preso, vivia na solitária, porque ninguém, ninguém só via arrumando confusão. De repente deram a Bíblia para ele, estavam nesses países da Europa, deram a Bíblia para ele, ele ficou maravilhado com a Bíblia, sabe por quê? Usou de travesseiro. Ele nunca dormiu uma noite tão maravilhosa. Ele botou aquela Bíblia ali, deitou, dormiu, ganhou um travesseiro. Ele gostou tanto daquele travesseiro que onde ele ia, ele levava. Ele botava ali no casacão dele, levava para todo canto. Ele não queria perder o travesseiro dele. Mas ali a Bíblia estava ali, ele começou a ler. Ele leu uma vez, leu duas vezes, leu três vezes. de repente no quarto dele, apareceram três homens, igual apareceram lá para Abraão em Gênesis 18. Apareceram três homens, ele levantou na cela dele, ele olhou aqueles três homens e ele falou, pai, filho, Espírito Santo. E aquele que ele chamou de filho deu um passo à frente e falou assim, me segue. E hoje é um pregador cristão. Isso aí. E isso tem acontecido muito. Eu não vou ficar assustado, amedrontado com o que está acontecendo. Eu tenho que... Agora é uma guerra, então vamos guerrear. Mas guerrear o quê? Na pregação do evangelho e crendo e orando para que haja conversão como essa. Jesus está fazendo a parte dele. Jesus está aparecendo para eles e convertendo os caras. Vamos nós fazer a mesma coisa. Tem gente que está com medo, né? Os que entrou um muçulmano aqui num ônibus. Irmão, os caras saíram correndo pela janela, fugindo. Achando que ia esfrutir. Tem aquele YouTube da bolsa que joga. Da bolsa que joga. Aí é que está. O povo não consegue entender isso. Aí o pessoal quer falar contra a missão integral. Aí é marxismo, não sei o quê. O pessoal não sabe nem quem é marx, quer falar de marxismo. Já começa por aí. Por quê? A gente está... Agência Missionária Cairós, Missão Integral. A gente tem missionário espalhado para tudo quanto é canto do mundo. Como é que estão acontecendo as conversões nesses lugares onde o que predomina é o muçulmano, é o islã? Você não pode carregar uma bíblia, você não pode pregar... As pessoas vivem. Viver Cristo. É testemunho. Você alimenta a pessoa, você ajuda a pessoa, você socorre a pessoa, você abraça a pessoa. Chega uma hora que a pessoa fica assim. Quem é você? A mesma pergunta que fizeram para Jonas, quando o Jonas estava no barco. Quem é você? Quem é o seu Deus? Qual é a sua culpação? É isso que o povo tem que entender. Quando a gente começa a viver com a vida, aí entra naquilo que o povo dizia. Cristo pregava a mesma coisa que os fariseus? Sim. Só que quando eu era para Cristo ele falava o quê? Ele fala como quem tem autoridade. Porque ele não usava apenas de palavra. Aí ele primeiro vivia, mostrava para os outros com a vida, quando os outros ficavam impactados, vem e me segue. É isso. É isso que a igreja tem que entender. Como é que nós vamos ganhar esse povo? É vivendo. É abraçando. Não é chutando. Não é gravando um videozinho no YouTube, querendo dizer, fazendo um jirra islâmico, querendo gayar contra o muçulmano, o gay. Não. É abraçar o povo. Porque esse povo, eles estão escravos do pecado. Estão ali, não é porque eles querem. De repente, eles estão ali porque ainda não conheceram Cristo, não viram Cristo. O cara nasceu. A primeira coisa que ele escuta nos primeiros anos é Alá é Deus, Alá não gera, nem foi gerado. Treinado para isso. Imagina, cara. Então, é o nosso profissionário, gente. O VES pessoal. E eu estava conversando isso até mesmo nos bastidores quase agora, dizendo o seguinte, um pastor missionário nosso, Joãozinho, cara, ele é fantástico conversar com ele porque ele tem mais de 20 anos de Guiné-Bissau. Ele enfrentou a guerra na Guiné-Bissau. Destruíram a casa dele com bomba. Destruíram a igreja. Ele atravessou o país todo para botar os missionários para atravessar a fronteira e ir embora e ele ficou na guerra. Quando você vai conversar com ele, foi e falou assim, Max, eu faço o tal do jejum de 40 dias dos muçulmanos. E ele foi e falou assim, sabe por quê? Se você falar com um muçulmano, é Jesus. Ele vai falar, Maomé, Deus, Alá, oração, é o crente já pipoca, porque não ora tanto quanto os muçulmanos. Jejum, menos ainda. Quando ele começa a ver você orando e você jejuando e você tendo as mesmas práticas do que ele, as atitudes diferentes do Islã, teve gente que, a gente recebe vídeos que não pode compartilhar, a gente que não pode compartilhar devido às restrições dos países, que as pessoas falam, olha, moro aqui há 10 anos e consegui ganhar um muçulmano para o senhor. Como? O cara olhou, viu o nosso tratamento, o nosso amor, o nosso carinho, falou, eu quero servir esse Deus de vocês. Pronto. Resumindo tudo isso, a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Não adianta a gente querer ir para o embate, para a guerra contra eles, na mão, ou nas armas. Tem uma frase de Augusto Cury sobre essa questão que ele diz assim, o terrorismo quebrou um tabu inimaginável de destrutividade, gerou a loucura consciente, as pessoas extravasavam seu ódio, matando-se para matar os outros, é o último grau de insanidade da nossa espécie. Então, para a espécie caída humana, só resta uma coisa, Cristo. Maravilha, pastores, quero agradecer muito a presença de vocês, o papo foi uma benção, obrigado Brasil, obrigado você que me ouve, um beijo grande, até a próxima. Até a próxima.